O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a Deus. Naquele tempo, Jesus ensinava à multidão, dizendo A cautelares das escritas, que gostam de exibir longas vestes E de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros lugares nas cenagogas E os primeiros assentos nos raquetes. Devoram as casas das viúvas, com o pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa. Jesus sentou-se em frente da arca do tesouro Ao observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa Veio uma pobre viúva e deitou duas moedas, duas pequenas moedas, isto é, um quadrante Jesus chamou-lhe de discípulos e discípulos. Em verdade, vos digo Esta pobre viúva Deutou-lhe na caixa mais do que todos os outros Eles deitaram um pouco e os sabrava Mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha Tudo o que possuía para viver Palavra da Salvação Para viver O que você quer fazer Palavra da Salvação O que eles deitaram Espírito de pobreza E apresente-me-me-o-ficou-me-o-mundo A viúva é um estado difícil que ninguém lhe seja, mas que lhe apanhece normalmente às viúvas. Como lhes falo e as procuro consolar, lembre-se desta direção de Deus para as viúvas. A figura de Iguês é uma figura importante para a obra de carne, porque foi lá que ele nos chamou do povo. O nome de Carmelim, Pena está a vigor, animar a fé, fazer viver a esperança. Elias encontrou-me hoje obrigado a ser a sua terra por ter anunciado e por ser levantado com todos os mandos do Palácio da Caixa, e toda aquela gente grande que a comida e 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 a comida custa do povo. Elias não teve medo de se entender a política, não teve medo. Enteu-se mesmo. E isso eu dou-lhe a acumulação à morte. A igreja é uma indespreza e de fé viver em Deus. Marco para a Cidónia, a Sareta, para ela se reunir a contar com o Senhor. É uma expressão de homem que vai, que vai ao encontro de Deus, que vai com Deus. Vai de pé firme, vai seguro, sabe o que vai fazer. Encontra uma viva a apanhar a dana. Uma viva que não tinha em casa mais para comer, senão um punhado de farina e alguma zeta. Quando fez o quê que foi? Encontra uma viva a dana. Eu vou te dar uma viva de água, mas te dar uma viva de água. De nada a tana é um punhado. Onde tem uma viva de água, mas tem uma viva de água da cidadão. Mas é uma viva de água. Na sua fortaleza interior. Na sua amaxia e também na sua humildade. Traes uma viva de água, por exemplo, a perigo que é. Eu tinha estado na torrente, a torrente tinha secado, e voltava agora para ali a ver-se se consular. Com muita confiança. Para ele olhar os livros do campo e vê-los sorrir, olhar os fazidinhos e vê-los brincar e sorriar. Era uma certeza, porém, de que eu jogava por eles. Então, traz-me primeiro um pãozinho para mim, vai lá, traz-me aí um pão para mim. Traz-me que Deus estava primeiro, era um enviante de Deus. Vai, faz o pão e ficas a saber que não faltará farinha na caixa, nem azeite não. Não faltará. Imagina só como faz a experiência da vida, é que pode acreditar nestas coisas. Porque isto parece uma conversa de crianças. Mas o reino de Deus é das crianças, aqueles que acreditam nas crianças. Nós que estamos com a nome da fé, precisamos de cuidar em Deus, em nossas teóricas, milagres, e nós que estamos aqui, precisamos de cuidar nestas dadas da fé. Não faltará a varinha na caixa, nem azeite não. Mas por isso, nós estamos com a razão de poder. Tu não tens medo, não tens medo de dar. Não tens medo de dar. Não tens medo de dar. E foi o que aconteceu São missões que ficam para a história da fé Diz-se que nós estamos no ano da fé O ano da fé é o ano que a gente se esfuja de se dar A vez eu encontrei um senhor que fiquei escandalizado Para o senhor de cima Com mel, de ouro, de brilhantes Com grande carro, de primeiro modelo E a obrigação de ser um homem pobre E dar as suas coisas aos pobres A obrigação de fazer para a pregabilidade financeira Para que a fé é verdadeiramente cedida Fiquei desgustoso Já cometido uma expressão livre do prazo dos pobres E agora fiquei percebido então a nação de problematinha Jesus vai para o templo e dá Põe uma cautela Cuidado com os escribas A cautelares dos escribas Que gostam de exibir longas vestes De receber cumprimentos nas praças Ocuparam os primeiros assentos nas cenagogas E os primeiros lugares nos banquês Têm cuidado com essa gente Não são os escribas daquilo tempo Às vezes os escribas do templo de hoje Falam dos escribas dos outros tempos E eles desculpam-se E esta palavra é a de todos nós Para não sermos como eles Gostarmos os compromissos das praças Andando com as roupas do mundo Dos primeiros assentos nas sinagogas Aqui à frente Nos primeiros lugares nos banquês A visão de Jesus é uma visão totalmente ao contrário A visão da fé é uma visão totalmente ao contrário Não nos deixemos tentar Por esta porcaria e desculpem-te Não nos deixemos tentar E então tremo-nos Porque todos somos tentados E às vezes quando de menos não queremos É quando elas oferecem As autoridades É resistente E eles fazem isto E depois formam as casas das vivas E depois formam os pobres Com o pretexto de tratarem em vão das florestas Não se termina em forma de ingressão Falar aqui em vão das florestas E depois Por matitude pode-se desjuízo E diz Eu te reforço de uma sentença severa Não os filiões Mas sentou Mas sentou-se diante da caixa das esmolas Enfrente à arca do tesouro Diz o juiz da juísta Ou se vê como uma multidão Não deitava do mundo para achar Às vezes As sentões se sentia a disser Há dias eu descobri uma pessoa Outra das cartas já Uma delas Uma delas Eu vou escandalizar E outra dar-lhe uma sugestão Eu escrevi um determinado santuário De alguma coisa Mas eu tenho Uma experiência tão triste Não o devo a fazer Eu contei Eu contei à senhora Uma experiência que tinha Não devo contar aqui Outro cabelo Jesus Jesus sentou-se a enfrentar A cada do tesouro Ou se dá uma multidão Que deitava do meio na caixa Muitos ricos Deitavam quantias afultadas Notamente eram ricos Com um espírito de pobreza Não eram ricos Com alguma alma Mas pobreza também Mas depois veio uma viúva E deitou duas moedas Mas duas moedas Isto é um quadrante Então Jesus chamou-o quem? Mas duas escritas É a multidão Chamou os seus discípulos E foram os seus Que ele chamou Para junto dele E lhe fez notar Esta pobre viúva Deitou-la na caixa Mais do que todos os outros Eles deitaram O que lhe estudaram Mas ela Na sua pobreza Ofereceu tudo o que tinha A ver Como Jesus vai limpar E desce da alma O gesto claro Desta mulher Deu tudo o que tinha A uma pobre viúva Deu tudo o que possui Às vezes lá em casa A gente aflige E voltam-me afligir Porque antigamente A gente aflige A gente aflige E depois Eu à tarde Eu fui buscar O que é que eu fui buscar? Onde é a alma? Fui buscar Peixe Muito peixe Fui buscar Queijos Muitos peixes Simons Fui buscar Muitos iogurtos Fui buscar Azeite Fui buscar Muitas coisas E ao receber Eu os conhecia Porquê é que é ter medo Que eu togresse Para tanta gorda? Porquê é que é ter medo? Porquê é ter medo? Às vezes A gente tem tanta E as refeições São tantas E tão grandes Que a gente Somos humanos E caímos Numa tentação Terrível Nos deixaram Nos deixaram A bafá Mas quando Carguei aquilo Tudo Lá para casa Ontem À tarde Pensava comigo Com o Senhor Com o Senhor Miserável Como deve Abrir as portas Como deve Dar a despedir Como deve Fazer Ele chamou Os seres Diz Simons Chamou os outros Foram os seres Diz Simons E chamou-nos A atenção Para a grandeza E para a vida Das coisas Uns podem dar muito Não fazem mais Do que a sofrer Dão do que lhes sobra Agora Dado aquilo Que nos faz falta Fazer sacrifícios Dado a nossa Pequena reforma Repartir com os povos Mas funcionar Problemas Agudíssimos Imaginamos Uma leitura Que a gente É fazer Muitas coisas Ninguém é pai Ninguém é pai Todas as matérias Na casa De ver E tanto a sofrer Sentir E se eu criar Como estas coisas São belas E como são boas E como nos fala A alma Nos filhos O brilho Vou fazer Um exemplo De consciência sério A nossa vida Como é que o faço Como é que eu sou Grande ante de Jesus Ao profeta Elias A única Preparação É esta Ser grande Aos braços De Deus Aquilo que ele Juntou A sua rota A sua rota A sua rota Para regenerar A fé E a vida Era um homem Destes Era um homem Destes E com estes Homens sim Deixando Podem dizer assim Nós vamos ser Humano de fé Vamos dizer Humano de fé Se não é fazer Um homem de fé Fazer uma organização Uma organização A abraçar Outras coisas Parecidas Se isso é que é É o homem da fé Então A fé é isto Não é outra coisa É sempre arriscar a vida E dar E dar-nos A gente Há gente Há gente Há gente Há gente Há gente Há gente Com pouco Fazer Com pouco Fazer Até É matar O tempo Nos cafés Nos Os olhos De Deus Não Matemos O tempo Porque o tempo É pouco Para viver É pouco O tempo Para viver Enquanto Temos forças Como somos Capazes Fazemos Sempre o bem O que pudermos E quando Podemos Ouve Esse pouco Tem todo Valor Aos olhos De Deus Quando a gente Faz um sacrifício Grande Para fazer o bem Olhar Para esta medida Ele chamou Os seus discípulos Os seus Os mais lindos Que eles Que eram Tão mais De me Entender E Receberem E foi Eles Que eu disse Esta É Todos Juntos Um espírito pobreza É um espírito Assim E um espírito De fé Ou um espírito De fé Sem espírito De pobreza Não há Não há O espírito Sem espírito De pobreza Não tem sentido Há dias De eu falar Aumenta De responsabilidade Sobre os bens De outra pessoa Mas isso Ofere o bem Da sua família Não é? Normalmente Há alguma coisa Tudo que nós temos É de Deus Do momento Para onde Ficamos sem nada Então Demos Dequilo que temos Demos Dequilo que temos É o que temos É o que temos É o que temos É que a gente Não tem que dar contas Não é daquilo que não temos Creio em Deus Sobre os bens Fai